Despertar nos jovens o gosto pelo conhecimento. O programa Ciência nas Escolas vai levar estudantes para os laboratórios das universidades e institutos federais. Na oficina de robótica, o professor desafiou os alunos a desenvolverem uma porta automática para banheiros usados por pessoas com deficiência. A lógica de como a gente pode pensar e resolver, dá para resolver bem tranquilo. Já na oficina de programação, os alunos estão desenvolvendo um sistema para a biblioteca da escola. E tem também aula prática de química. O professor orienta os alunos na conversão de cloreto de sódio em hidróxido de sódio, ou seja, na transformação de sal de cozinha em soda cáustica. Forma bolhas. Estão reagindo. Eles vão ver o conteúdo cru na sala e através das oficinas vão ver uma coisa mais na prática. Então desperta mais interesse nos nossos alunos. Para tornar o ensino de ciências mais acessível aos alunos, como acontece aqui nesta escola, o governo federal vai destinar 100 milhões de reais para projetos que aprimorem o ensino de ciências, principalmente na educação básica. As inscrições para participar da seleção vão até o dia 24 de junho e podem ser feitas pelo site. Mas atenção, as propostas devem ser apresentadas por universidades federais, que devem se unir a pelo menos um Instituto Federal de Ciência e Tecnologia ou Centro Federal de Educação Tecnológica. A gente vai tentar e vai conseguir colocar as escolas dentro dos equipamentos de ensino e pesquisa, dentro dos laboratórios, os alunos fazendo práticas e experimentos de pesquisa. Legenda Adriana Zanotto